Música 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olá, senhor. Ah, sim. Ah, sim. Ah, é tudo bom. Especialmente. Ah, quer dizer que o que você está fazendo? Especialmente. Especialmente. Ah, sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.